Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer pra vocês a minizinha da Lise, a mini prancha eu vou fazer uma resenha dela, mostrar ela completinha aqui pra vocês como ela funciona, a temperatura, qual o preço que vocês vão pagar neste equipamento aqui e se vale a pena tá investindo, vamos lá? Bom gente, vamos lá, essa aqui é a minizinha da Lise, a prancha mini ela tem 15 centímetros apenas, é a menor prancha profissional do mercado ela é cinzinha assim, acompanhando o designer dos equipamentos da Lise ela tem aqui dentro este ledzinho que quando tá ligada a prancha ele acende e fica vermelhinho do outro lado tem o botão de liga e desliga, ela não dá pra regular temperatura, tá? ela chega até a temperatura de 200 graus Celsius, que corresponde a 392 graus Fahrenheit ela é bem cinzinha como vocês podem ver, a espessura dela da placa é bem fininha é praticamente a espessura do meu dedo indicador como vocês podem ver e ela é uma graça né gente, parece brinquedo de boneca ela tem aqui olha, o cabinho que não é giratório, o cabo dela é fixo o cabo ele tem 2 metros e 90, é um cabo bem grandão, tá? e aqui eu liguei ela na tomada pra vocês poderem estar vendo olha, ligou, ela acende a luzinha vermelha aqui do botão liga e desliga desligou, é só apertar pra baixo, ela apaga a luzinha, tá? então ligou, é coisa de 10 segundos pra ela poder já esquentar, já ficar quentinha de 10 a 20 segundos e aí você começa o procedimento de pranchada naqueles cabelinhos mais difíceis de pegar gente, eu gostei muito, muito dessa prancha, ela dá diferença sim eu sei que muita gente consegue trabalhar com uma prancha grande pegando os cabelinhos da lateral mas eu tenho certeza que o dia que você usar uma dessa pequenininha pra trabalhar os cabelinhos da nuca e da frente do rosto, você não deixa mais de ter um equipamento desse ele ajuda e facilita bastante, além de dar aquele acabamento bem refinado mesmo pros seus alisamentos, ela não é só pra alisamento, né gente? você pode utilizar aí também na sua casa, no dia a dia quem tem aqueles cabelinhos arrepiadinhos, principalmente ao redor do rosto, né? pra dar aquela tapeada aí durante o dia a dia pode estar usando ela tranquilamente, mesmo porque a temperatura dela não é tão alta, tá? não precisa se preocupar com a temperatura que é de no máximo 200 graus ah, eu posso estar utilizando ela pra fazer a raizinha do cabelo inteiro, da cabeça toda? não gente, ela não é pra isso, ela é uma prancha de acabamento se você utilizar ela numa cabeça toda, você vai demorar muito, você vai perder muito tempo então ela é uma prancha pra você entregar um resultado mais refinado, dar um acabamento mais perfeito, tá? não é uma prancha pra você estar fazendo na cabeça toda é óbvio que se você quiser, né, fazer você faz o que você quiser com o seu equipamento eu não indico, tá? indico ela somente pra esses acabamentos dos cabelinhos da nuca e ao redor do rosto, ok? e quanto é que custa essa belezinha, gente? por aí vocês vão encontrar variados preços, tá? desde a loja Shop Lise, que é a loja oficial da marca da Lise até Mercado Livre, todas as outras lojas online Amazon, vocês vão encontrar essa pranchinha aqui então o preço varia bastante eu já vi preço dela entre R$130,00 a R$189,90 então vai variar nessa diferença de preço aí entre R$130,00 e R$190,00 gente, eu gostei muito vale sim a pena o investimento ela facilita bastante pra pegar aqueles cabelinhos mais difíceis de pegar na prancha tem uns que a gente nem consegue, né, pegar de tão pequenininho que é principalmente nessa região aqui do rosto e ela sim faz esse trabalho de pegar esses cabelinhos então eu gostei bastante pra mim vale muito a pena o preço não é tão elevado você consegue comprar facilmente eles parcelam, dividem então pra mim vale sim a pena o investimento na menizinha da Lise, tá eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link lá do Shop Lise pra vocês irem lá conferir este equipamento e todos os outros equipamentos que a Lise tem lá pra nós já sabe, não é inscrito se inscreve aqui no canal deixa o meu like um super beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau